O 30 Feita O 30 Feita O 30 Feita Tá de doer Tão me cobrando E eu não tenho nem pro médico O 30 Feita Fazer o quê? Eu não nego e vago quando puder O 30 Feita Tá de doer Tão me cobrando E eu não tenho nem pro médico O 30 Feita Fazer o quê? Eu não nego e vago quando puder O trem tá feita, tá de doer Tão me cobrando e eu não tenho nem pro mé O trem tá feita, fazer o quê? Devo, não nego e pago quando puder O trem tá feita, tá de doer Tão me cobrando e eu não tenho nem pro mé O trem tá feita, fazer o quê? Devo, não nego e pago quando puder E pra que as pessoas não me vejam Eu só entro na igreja quando a missa tá no fim Asso minhas preces por ali, as escondidas Mas na hora da saída sempre alguém cobra de mim Um dia desses fui com dez reais domingo E a mulher no seu domingo, assim que me viu chegar Já foi gritando, olha lá o vagabundo O que deve pra Deus e o mundo mais tem grana pra jogar O trem tá feita, tá de doer Tão me cobrando e eu não tenho nem pro mé O trem tá feita, fazer o quê? Devo, não nego e pago quando puder O trem tá feita, tá de doer Tão me cobrando e eu não tenho nem pro mé O trem tá feita, fazer o quê? Devo, não nego e pago quando puder O trem tá feita, tá de doer Tão me cobrando e eu não tenho nem pro mé O trem tá feita, fazer o quê? Devo, não nego e pago quando puder Devo, não nego e pago quando puder Devo, não nego e pago quando puder Tem um ditado que eu já ouvi um dia Do qual fala das mania e do gosto do ser humano Tenho certeza que todos são diferentes Cada doido com a sua e cada um com sua mãe Tem cada gosto, cada coisa esquisita Homem que parece macho, foge de mulher bonita Deus me livre, eu prefiro O meu gosto é que nem Cada um com o seu Deus me livre, eu prefiro O meu gosto é que nem Cada um com o seu Um dia desses eu fui lá no arrasta-pé E conheci uma mulher, um tremendo avião Fiquei parceiro, já fui falando difícil Encostando de mansinho, mas foi só decepção Ela me disse, homem não faz o meu jeito Então responde com respeito pra não criar confusão Deus me livre, eu prefiro O meu gosto é que nem Cada um com o seu Deus me livre, eu prefiro O meu gosto é que nem Cada um com o seu Eu já vi cara que vai cedo pro boteco Fica enchendo o caneco, bebe quase o dia inteiro Deixa a mulher sozinha e fica nesse embalo Enquanto tem outro galo invadindo seu terreiro E já tem outros que não gostam da cachaça Nunca põe a mão na taça e tem bronca pé do cheiro Deus me livre, eu prefiro O meu gosto é que nem Cada um com o seu Deus me livre, eu prefiro O meu gosto é que nem Cada um com o seu Tem um ditado que eu já ouvi um dia Do qual fala das mania e do gosto do ser humano Tenho certeza que todos são diferentes Cada doido com a sua e cada um com sua mãe Tem cada gosto, cada coisa esquisita A homem que parece macho, foge de ver bonita Deus me livre, eu prefiro O meu gosto é que nem Cada um com o seu Deus me livre, eu prefiro O meu gosto é que nem Cada um com o seu Deus me livre, eu prefiro O meu gosto é que nem Cada um com o seu O meu boast é que nem